Salve amigas do meu canal, muito bem vindos para mais um vídeo, desta vez é a primeira parte de duas partes de uma noite de dança do ventre, são lindas apresentações e peguei alguns pedacinhos, fiquem a vontade, vejam o vídeo, deixem os comentários, partirem, comentem e se inscrevam no canal, valeu valeu! Música Música A CIDADE NO BRASIL 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 Música A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL